É agora o programa Show de Talentos com o professor Reimundo e companhia. As quintas-feiras, às 14 horas, um programa recheado de atrações, piadas, músicas, pegadinhas, desafios hilários, com os humoristas mais engraçados da TV. O programa Show de Talentos com o professor Reimundo e companhia está no ar. O programa Show de Talentos com o professor Reimundo e companhia está no ar. Olha essa música, amor, legião. Ai, ai, ai. Ai, meu Deus do céu. O que é aquilo? Olha, eu sei que o povo aí está usando máscara de montão, mas isso é demais. Ah, eu vou ver o que acontece porque eu sou nega Jurema, comigo não tem problema. Ó, meu filho, meu negócio, você não acha que está fora do tempo aí? Não é nem carnaval com essa máscara aí? Carnaval o quê, Jurema? Essa voz, essa voz, essa voz eu conheço. Mas de quem será, meu Deus, essa voz, essa voz não é estranha? Sou eu, Jurema, é o Kiko. Ai, Kiko! Ai, que... Ô, Jurema, você não sabia que tem que usar máscara nesse tempo não, é? Eu sei, Kiko, mas não é essa máscara não. Ah, não? Não, vem cá. Se você quiser assustar o Covid, não precisa comprar essa máscara. Não? Não, é só você comprar um elástico e colocar aqui atrás da cabeça. É verdade. O que será que ela quis dizer? É, deixa pra lá. Olha, o professor Reimundo está chegando. Esconde essa máscara, esconde, esconde. Ai, meu Deus do céu, olha, por causa da coisa... Oi, Jurema, como que você está? Onde você está, Kiko? Oi, professor Reimundo. Kiko, o que você tem atrás da sua mão, hein? Na mão? Na mão eu tenho, na mão, na mão eu tenho dedos. E nos seus dedos? Dedo tem unhas. E nas unhas sujeiras? Nas sujeiras micróbios. Chega, 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 chega! Ô, professor, o Kiko falou que tem micróbios nas mãos, nas unhas? É verdade? Mas é claro, Jurema. A importância disso é você cortar as unhas, lavar as mãos, inclusive com esse vírus daí, ó, que nós estamos enfrentando esse tal de... Corona! Corona! Ah, por isso que ele passa de um pro outro, porque é Corona, né? Não é nada disso, Kiko, é Corona! E além disso, a suma importância é o seguinte, é pegar o álcool em gel, mata todos os micróbios, sabia? Olha, ó, o mais importante é a máscara! É! E essa que tá na sua mão não é, Kiko! Ah, não! Que coisa, não! Inclusive, Kiko, temos que usar máscara pra proteger do bafo! Não é nada disso, Jurema! Não é não? Fala um mau hálito! Ah! Você tem que usar a escova! Ah! A escova! É a escova de lavar roupa? Não! É a escova de lavar as costas? Não! É a escova de limpar o sapato? Também não! Não deu! Nada disso, Kiko! É a escova de escovar sabe o quê? Os dentes! Ah! É assim, sim! É isso aí! Professor, ouçam falando em escovar os dentes? Olha! Eu lembrei de uma história! Antes da pandemia, eu fiz um aniversário! E eu conheci um rapaz que tinha um bafinho! Que parecia que tava comendo chiclete no sabor de rio Tietê! Antes fosse, né professor? Porque ó! É o seguinte ó! Ele chegou no meio da festa e me agarrou assim ó! Na xincha assim ó! E me perguntou! Ei! Você dança forró? E eu perguntei! Alguém peitou aqui? Ainda agarrou de novo! Você dança forró ou não? E eu... Eita! Peitaram de novo! Olha! Terrível! É a boca de gambá mesmo! Ei Jurema! Mas e aí o que aconteceu? O que aconteceu? Calma Pecô! Calma! Deixa o que eu digo! É passar a pergunta pra ele, tá bom? E aí Jurema! O que aconteceu? Eu perguntei pra ele! Meu filho! Meu filho! O que que você tem dentro da sua boca? E aí? Ele disse o que? Diz que tinha uma ponte! Uma ponte? É! E eu... Não deixei mole não! Não deixei mole! Tenho resposta na hora! Eita! O que que você disse então Jurema? Quando ele disse ponte na boca? Eu disse assim ó! Meu filho! Ó! Dois metros de distância dele! Eu falei! Meu filho! Toma cuidado! Cuida muito bem! Porque estão fazendo número dois! Debaixo da sua ponte! Ah! Sai daqui Jurema! Que coisa! E você também que coisa! Sai daqui! Coisa feia demais! Começando hoje! Nesse momento! Mais uma quinta-feira! É o programa! Show de talentos! É com o professor Raimundo! E companhia! Você não pode perder não! Por que? Tem muitas piadinhas! Atração! Bombástico! Bom demais! Quer saber um pouco mais? Então vem comigo aqui! Vem comigo! O cenografista! Vem pra cá conhecer os convidados! Que convidado é esse? Olha só! Mostra aqui! São tudo bonitinho! Olha só! Só tem mocinha! Só tem Rebeca! Olha só! Dá um sorriso! É! Convidado aqui! Cantora da Sertanejo! Muita coisa boa! Hoje aqui! Viu? É! Você não pode perder não! Esse aqui! Galatão bonitão! Do chapéu! Chapelão não! Que que é isso? É uma boina? É um boné? É o que? Uma piroquia? Nada disso! Daqui a pouco! Essa atração pra você! Aqui ao vivo! É no show de talento! Tem mais uma aqui! Mostra aí! Mais uma bonitinha! Meu Deus! Quem que será que é essa aí? Ó! É a Chiquinha! Do Kiko! Cadê o Kiko? O Kiko? Cadê você Kiko? Mais o Kiko! É a turma! Aqui! Kiko e a Chiquinha! Olha só! Nós sabemos que o Brasil todo tá passando uma grande pandemia! Não é verdade? Morrendo muita gente aí! Mas hoje tem alegria pra você! Viu? Você não pode perder! Nessa quinta-feira ao vivo aqui! Ó! E tem coisa boa pra você! Fazer até xixi na calça! Porque essa história de hoje vai ser uma história muito incrível! Como assim? Ó! Presta atenção! Eu quero fazer uma pergunta pra você! Você crê em assombração? Você crê em fantasma? Você crê que existe isso de verdade? Ou você não crê? Então daqui a pouco! É um vídeo incrível! É! Vai tá passando aqui na TV Sinec! Aí você vai olhar! E você vai pensar! Eu não acredito! É eu, professor Reimundo? Não acredito nisso não! Mas daqui a pouco! Vem pra você! Vem pra você! É de você morrer do quê? De risada? Ou então de medo! É verdade! Então nesse momento aqui! Atração do Rio de Janeiro! Esse aqui! É cantor? Nada disso! É artista? Sim! Faz o quê? Vem pra cá! É Léo do Parango do Rio de Janeiro! Esse aqui! Dança até demais! Dança! 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 Dança até o samba! Não sei se ele faz o sambinha! E aí Léo! Tudo bem contigo? Tudo! Graças a Deus! Tu vem da onde? Rio de Janeiro! Rio de Janeiro? Duque de Caxias! Duque de Caxias? Da Baixada! Da Baixada? Que Baixada que é essa aí? Baixada Fluminense! É! Me diga uma coisa! Você já conhece aqui a TV Senac? Dançando agora! Graças a Deus que estou aqui com vocês! Agradecer a vida de cada um aqui! Importante! E um prazer enorme estar aqui fazendo parte junto com vocês! E hoje você vai fazer o quê? Hoje eu vou dançar o Michael Jackson pra vocês! O quê? Michael Jackson? Você dança o Michael Jackson? Creio que sim! Você faz... Au! Você grita também que é o Michael Jackson? Au! Também ou não? Não sei se vai sair igual ao dele, né? Au! Ai, 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 ai! Vai dançar o Michael Jackson então! Nesse momento! Faz por item! Se vira aí ó! Nos 60 segundos! É o Léo do Parango! É o que... Que gigante! O que é que é que é o time daquele jeito? É o último jogo! É! 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 Se inscreva no canal. 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 Meu Deus, meu Deus, é o Michael Jackson. Cadê o gritinho? Se não der, o gritinho. Faz de novo. Faz o viga-fora e também o gritinho. Meu Deus, é bom demais. Você é bom, hein? Você como é bom, hein? Você nasceu assim, fazendo o Michael Jackson desde o Pico de Tículo? Não, não, não. Conheci o Michael. Você conheceu o Michael? Não, é o DVD. Você conheceu o Michael Jackson? Era eu que conheci isso pessoalmente. O Michael Jackson? Isso, meu amigo que... O Michael Jackson? Dormi, três. Comecei a ver o DVD dele. Mas o Michael Jackson? Não, o Michael Jackson. O Michael Jackson eu conheci, eu sou por vídeo mesmo, né? Mas e o Michael Jackson, você conheceu? Não. Não sabe o que é o Michael Jackson? Daqui a pouco eu ia entrar o Michael Jackson aqui. E vai estar aí? Vai estar imitando o Michael Jackson. Ih, tá bem. É, muito obrigado, viu? Muito obrigado pela sua participação, mas daqui a pouco você volta fazendo o quê? Vou dançar, apresentar o Cris Brau, minhas alunas lá. Cada um espalhado lá do Rio de Janeiro. Manda um abração, um beijão pra sua amante lá do Rio de Janeiro. Vou mandar pra dona Regina, minha madrinha que me ajuda sempre. Minhas alunas da Ponto de Saúde, Academia Minueto, Academia Winnis. Minha galera do terraço, dona Romilda, Tainá, Paloma, Laís. Amo a todas vocês, valeu, obrigado pela força. Quem que é esse povo aí? Minhas alunas, onde eu dou aula lá no Rio de Janeiro. É mesmo? Ô, rapidez, eu quero aprender também dançar alguma coisinha. O que que é esse? No meu perfil, assim como o professor Rebundo, que sabe todas as coisas, é bom dançar o quê? Pô, vamos ver, pisadinha, boa. Me cida um pedacinho do pisadinha aí. Toca a pisadinha, tem pisadinha aí? Tem pisadinha, né? Vamos lá. Se puder tocar, eu quero aprender essa pisadinha. É assim? Pode ser. Como que é? Como que é? Vamos lá. Me ensina devagarzinho. Devagarzinho. Oh, bem-vindo, fica a vontade, aqui é no interior, terra de gente bonita, tem ter seu valor, com a gente não tem besteira. Dá chama na pressão. Porra de verdade, aumenta o som do paredão. Tem pisadinha, tem pisadinha. Tem pisadinha, tem pisadinha. Oh, terra de gente bonita, tem ter seu valor, com a gente não tem besteira. Dá chama na pressão. Porra de verdade, aumenta o som do paredão. Atenção! E aí, eu tô aprovado? A rocha? A rocha? Cansa demais, Léo. Que isso? E aí, de 10 a 10, dá quanto pra mim? 8. 8? A mãe não chegou a 8 e meio, não? 8 e meio? Quase. Opa! Danço bem, né? É só mais um pouquinho de treino, eu chego lá, não é verdade? Obrigado, viu, Léo? Até daqui a pouco. Daqui a pouco, Léo de novo aqui, dançando com a gente. É cansado. É cansado demais. É cansativo, né? É, mas, ó, eu vou ganhar ainda. Em primeiro, via mundial dançando pisadinha, pisadinha. Um dia eu chego lá, mas eu vou ensaiar. Ai, vou chamar nesse momento aqui. Essa cantora é muito conhecida, mas canta pra dedéu, é? É a Jéssica. Ela toca, ela canta, mas não imita. Ela canta com a voz dela mesma, viu? Eu chamo aqui Jéssica Marcelo. Vem pra cá, minha filha. Olha só, uma salva de palmas. Jéssica! Tá muito grande aqui, sabe? Tá crescendo demais aqui. Coitadinha da Jéssica. O pessoal esperava cantora um pouco maior, né? Mas a minha filha, Jéssica, olha só. Os seus cabelos têm cor do quê? Fogo. Cor de fogo, dessa cor? Que cor que é essa? É cor de fogo. Me diga uma coisa, Jéssica. Você toca e você canta ao vivo? É, a gente tenta, né? Mais ou menos. Um pouquinho. Me diga uma coisa, você toca onde? Onde chama. O professor, onde chamar? A gente canta em todo lugar. Mas diga uma coisa, nessa pandemia, né? Nessa pandemia, se você receber um convite em cantar no velório, você vai? Infelizmente não, né? Mas você não é cantora? É, mas a gente não tá podendo sair, né? Não pode ter contato com outras pessoas. Pra vir aqui foi todo um processo que a gente teve lá, recepção com álcool em gel, todo mundo com máscara, tudo bonitinho. Mas não é em todo lugar que o pessoal tá fazendo, né? Tá respeitando. É verdade. A desculpa é essa, né? Esse argumento não pode. Fique em casa, tá, cantor? Não cante nem na live, entendeu? Cante só no banheiro. Como morrer alguém, deixa morrer mesmo, entendeu? E nem dá adeus. O importante é você cantar nesse momento, tá bom? Cante aí. Fique de vontade pra todo mundo aqui. Jéssica Marcega vai estar cantando. E tem mais uma aqui também. É, quem que é ela aqui? É o seu nome, qual que é? Milena. Mimi o quê? Milena. Ah, você é o quê dela? É filha? Não, sou amiga. Amiga? Pensei que fosse filha. Meu Deus, é brincadeira, viu? É brincadeira, não é não. É apenas a piadinha sua. Eu sei que ela é muito novinha, mais novinha que eu, não é verdade? Então você, ah, me desculpe, se me perdoa. Tô só brincando uma piadinha. Minha mãe vai ter o Zé, só que é um neto desse tamanho. Oi? Pai do céu, onde é que eu escondi essa menina aí da minha mãe? Ah, escondendo no esconderijo, não é verdade? Mas ela tá cantando aqui. Jéssica Barceli e Milena tocando aqui o... O carrão, o quê? Carrão. Carrão? Carrão? O que que é isso? É percussão. É percussão? É percussão genérico. Vamo lá! Ei moço, não olhe assim pra mim Seu moço, não é tão fácil assim Pra mim Te encontrar Morrendo de vontade de te agarrar Pensando na maneira que eu vou te falar Mas eu confesso Tá difícil pra mim, não vou mentir, não nego Olhando desse jeito eu vou ter que voltar Que pra você Eu faço qualquer coisa o importante é ter Esse sorriso doce sem você saber Meus dias ficam claros, mando embora Pra bem longe a solidão Que pra você Componho melodia doce sem parar Faça fechar os olhos e deixar levar Só você tem o dom de inspirar Meu coração E moço Não olha assim pra mim Seu moço Não é tão fácil assim pra mim Te encontrar, morrendo de vontade de te agarrar Pensando na maneira que eu vou te falar Mas eu confesso, tá difícil pra mim, não vou mentir, não nego Olhando desse jeito eu vou ter que contar E pra você, faço qualquer coisa, o importante é ter Esse sorriso doce sem você saber Meus dias se vão claros, manda embora pra bem longe a solidão E pra você, não ponho melodias doces sem parar Basta fechar os olhos e deixar levar Só você tem o dom de inspirar meu coração Ei moço Não olha assim pra mim Meu Deus do céu! Ai, 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 você canta mesmo Ô, você já me desculpou, já? Mais ou menos É, se eu deixar você cantar mais uma, aí você já me perdoa? Aí zero, aí não é com mais de novo É mesmo? Então cante mais um! Eu tô perdoado pela brincadeira Não é filha não, viu? Tá subindo na hora, o Whatsapp tá bombando Peguei minha agenda, a lista tá aumentando Estava com ele o dia inteiro namorando Agora com as amigas eu vou tá me encontrando Chamei a minha, a Joana e a Nandinha Chamei a Juju, chamei a Quinha e a Cidinha Tô cansada, tô cansada Quero festa engelada Ele nada, ele nada Só quero ficar deitado, agarrado com a mão fada Não deixo ele saber, não quero ele lá A festa é só nossa e não tem hora pra acabar Não deixo ele saber, não quero ele lá A festa é só nossa e não tem hora pra acabar Vamos ver até o dia, clara Vamos cantar, vamos zoar e festejar Vamos ver até o dia, clara Vamos cantar, vamos zoar e festejar Chegando a hora, o Whatsapp tá bombando Peguei minha agenda, a lista tá aumentando Estava com ele o dia inteiro namorando Agora com as amigas eu vou tá me encontrando Chamei a minha, a Joana e a Nandinha Chamei a Carol, chamei a Quinha e a Cidinha Dali a pouco vou me encontrar com a turminha Só a mulherada dando uma saídinha Tô cansada, tô cansada Quero festa engelada Ele nada, ele nada Só quero ficar deitado, agarrado com a mão fada Não deixo ele saber, não quero ele lá A festa é só nossa e não tem hora pra acabar Não deixo ele saber, não quero ele lá A festa é só nossa e não tem hora pra acabar Vamos beber até o dia clara Vamos cantar, vamos zoar e festejar Vamos beber até o dia clara Vamos cantar, vamos zoar e festejar Vamos beber até o dia clara Vamos cantar, vamos zoar e festejar Vamos beber até o dia clara Vamos cantar, vamos zoar e festejar Não deixo ele saber Eita! Ai, 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 ai Ó, você canta bem mesmo? Você acha que você canta bem? A minha mãe fala que sim, né? Não, você não canta bem Você é excelente cantora Obrigada Ó, faz uma capinha rapidamente com o professor Reimundo Quero ver se você é bom mesmo Vamos lá, o que você quer cantar? Não, canta colocando o professor Reimundo junto Professor Reimundo? É, Reimundo, Reimundo Alguma fé? Alguma frase? Você quer que eu componha ao vivo? É, você não é boa? É, é boa Tá dizendo que é boa demais Ele vai inventar um pedacinho O professor Reimundo Rapidez Cheguei agora há pouco Na TV Sinec Com o professor Reimundo E a Juju também Da igreja que o Kiki E a Chiquinha dançada E a minha mãe Tô no carrozinho Pra mim também Vamos lá, vamos lá na Sinec E balançando na Sinec Com o professor Reimundo Na Sinec E a Juju aqui na Sinec Meu Deus Essa, pera aí, ó Eita Meu Deus, ela canta mesmo, ó Você é excelente Quem sabe faz ao vivo, meu Eita Meu Deus Essa, pera aí, meu Eita A dez Tá meu pra você Não é verdade? Uma salva de pão Pra você Deixa aí o seu recadinho O seu contato De show Pode colocar o seu fake news Aí também Passar seu fake news Pessoal, o contato Pra show aí Pra após essa pandemia Quando acabar toda essa bagunça Aí a gente Se Deus quiser Todo mundo estiver bem Com saúde Vacinado, né E vivendo aí Mais tranquilamente Livre Como a gente Viu antes da pandemia Pra quem quiser Tá contratando É só tá Chamando lá no zap 011 Olha, até esqueci o contato É 011 977252583 011 977252583 Quem quiser Também tá adicionando Nas redes sociais É Arroba Cantora Jéssica Marcele Qualquer uma delas Tanto no Instagram Quanto no YouTube Quanto no Facebook Tá bom? Obrigada Pela Você esqueceu De passar o fake news E qual é o fake news? É o fake book Fake book Obrigado, viu Jéssica Obrigado, viu Milena Viu Eu sei que você não é filha Né Mas quase Quase Chego a um dia Não é verdade? Nesse momento Vamos rodar As perguntinhas É Do professor Reimundo Vamos rodar aqui A vinhetinha Fica atento aí Tá bom? Tem muita atração Pra você daqui a pouco É ó É um vídeo incrível Perguntas para o professor Reimundo E aí professor Aqui é o Bola 7 É Me responde uma pergunta Professor Nós estamos aí Com o negócio aí Do Covid Por quê? Por que ainda tem gente Que não usa máscara? É aí professor Me responde Hã? Mas sabe por quê? É o seguinte Quem tá vivo É mascarado É Faz tudo Por baixo do pano Mas existe O morto vivo Esse aí ó Tá morto faz tempo Nem precisa de máscara Mais uma perguntinha Roda a vinhetinha Perguntas para o professor Reimundo Olá Professor Reimundo Aqui é seu irmão Doutor Reimundo Ô professor Queria saber de você Meu irmão Mais novinho Bonitinho Quero saber Por que se a gente tá limpo Depois de sair do banho A gente tem que ficar lavando a toalha De tempos em tempos A gente já não tá limpo Responde pra mim Professor Reimundo Tchau Aí você acha que você tá limpinho mesmo? Olha só Se eu vou te ensinar pra você Como deve ser limpar Toda a parte do corpo Eu quero ver se você não vai Lavar dez vezes a mesma toalha É isso mesmo Roda mais uma perguntinha Perguntas para o professor Reimundo E agora uma última notícia O imigrante está perdido nos Estados Unidos Ele está na capital E não sabe pronunciar o nome Se é New York Ou é Nova York Se você tem essa informação Mande aqui no WhatsApp pra gente Vamos então mandar pra TV Sinek A nossa co-irmã Lá para o professor Reimundo Professor Reimundo A capital dos Estados Unidos É New York Ou é Nova York Ou é Nova York É com você Mas é muito facinho É Newton É Newton É o nome certo Da capital Mais uma perguntinha Perguntas para o professor Reimundo Olá professor Reimundo Aqui é o Dodô Tem uma pergunta pro senhor Por que lá na cidade do Rio de Janeiro Há um local montanhoso Chamado De pão de açúcar Por que este nome? Mas sabe por que? É que em 1907 Os portugueses Foi até na montanha E achou Um pão doce É Por isso Que pão de açúcar Gostou? É o seguinte Agora nesse momento Você vai ficar bem Bem atento Vamos colocar nesse momento O vídeo Incrível Se eu tiver Se eu tiver Se eu tiver Não A gente vai se Viver Aqui Aqui A CIDADE NO BRASIL 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 Ai meu Deus do céu, esse eu gostei, depois dessa aqui do Kiko e também da Juremia, vem pra cá, Léo vai dançar com a gente aqui, mais um bocatinho aqui no show de talento, que menino arretado esse, é, três danças, vai comer biscoito, tu é carioca? Sim, fala três, três, biscoito, três, tigres, aí Pateiro, fala três, biscoito, aí Pateiro, tô ligando pro profetor Raimundo, aí Pateiro, esse daí é carioca, igual eu, olha na telinha, olha o Romário, eu sou seu fã, Pateiro, sou seu fã, beleza? É isso aí, falou profetor Raimundo, até mais ó, eu quero te ver aqui, você é o vivo, viu, Romário, até mais aí, ó, dança aí, vai dançar o que hoje? Dançar privada, dançar privada? Privaz, ah privaz, privaz de quem? Cris Brown, do Brau? Cris, Cris, Cris Brown, quem que é esse aí? Então, dança aí, tá bom? Professor, professor Raimundo, você sabe por que o pis Brown atravessou a rua? Por que atravessou a rua? É É, por que ele me viu? Não, não Por que ele quis, 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 quis Dança, Léo! Eu preciso de seu corpo e coisas que você não entende, mas estou perdendo minha paciência Porque nós estamos indo mais e mais de novo E eu só quero te levar em casa E chegar lá em casa No, eu tenho que kissar, baby, get it, get it, get it, get it inside now Eu sei que eu só quero fazer amor Não, eu tenho que kissar, baby, get it, get it, get it, get it, get it, get it No, I'm so mad When you're lazy in the air You know you're finished, I'm a keep in the way You know I'm kinda like it When you make me a word for it All you got without it, dark, dark scars It's in the bed, I'm 0u6 to 2 Shake that up Slap, boom, toggle, like a boom, toggle, like a boom, toggle, like a We don't need nobody watching us No, I, it's what you, I, it's ain't nobody here with you and me E aí Meu Deus, é o Leandro Parando, uau! Você é bom demais, hein? Ó, um dia eu vou aprender com você E quando aprender com você, eu vou ficar tininho Aí eu vou concorrer com você Me diga uma coisa, lá no Rio de Janeiro Você faz as suas apresentações, não faz? Você faz aonde? Você faz no clube? Você faz aonde? Obrigado Vou disputar, disputo na primeira viagem que foi internacionalmente, foi lá no Panamá Panamá? Você fez o quê? Você fez a Gretchen? Eu apresentei Não? Essa coreografia aqui mesmo, que eu acabei de apresentar agora Você imita a Gretchen? Não Mudança? Não sei Vem a musiquinha da Gretchen Ah, se tivesse, eu ia te ensinar, sabia? Eu ia te ensinar a fazer o Reboleixo Sério? Não, o Reboleixo é tranquilo Júlio, vem cá Ela sabe Ela é vencedor a dançar a Gretchen Vai lá, vai lá, vai lá Faz a dancinha, vai Isso, olha, olha que coisa Olha, olha que pão de açúcar É um pão de açúcar Olha, olha Vai, vai, valeu Vai, vai Júlio, vai Vai, vai Júlio, vai Esse cara entende, hein Olha só Meu Deus Meu Deus Bom demais, hein Meu Deus Ô, Léo Me explica pra mim Você sabe dançar a Gretchen Então, em Panamá, você dançou a Gretchen Não, você é essa aqui Não, você dançou o Panamá a Gretchen Olha, Júlio Eita, obrigado, viu Passa essa Vem cá, vem cá A sua rede social aqui O seu fake news também E Instagram Facebook é Leonardo Souza Youtube Leonardo Leandro Parango Instagram Leonardo Souza 1009 E Léo do Parango também Fake news Fake news Fake news E agora, como você Qualquer um, hein Fake news Fake news é fake news Leo Jackson Ponto 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 Passa três Vezes Repete Três Vezes Três vezes Três Três Biscoito 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 Você come biscoito? Bom Obrigado, viu Léo Muito obrigado Volte sempre aí, tá bom Com certeza daqui a pouco Você volte fazendo o que? A pisadinha É a pisadinha com Léo Você viu? Jureminha sem graça Pão de açúcar Mas mulher sem vergonha Safadinha, né? Não pode Meu Deus do céu Como pode uma coisa dessa, né? Como pode uma coisa dessa? Não pode não Não, Jureminha Vem cá, vem cá Pessoal Tem que trazer mais pessoas Pra dançar aqui no programa também Você vai ensinar também? Ai, eu tento, né? Porque eu sou quase uma dançarina Eu danço A vida faz a gente dançar, né? Vivo dançando Eita coisa boa demais Pessoal Eu vi o Kiko falando Um que é o que aí, né? Eu tenho uma perguntinha Pra vós pro senhor Perguntinha? Ah, é, perguntinha Agora Vou chamar o Kiko Chamar o Kiko Kiko vai vir aqui E vai fazer as perguntinhas Kiko, cadê você, Kiko? Kiko, cadê você, Kiko? Apareça, Kiko! Professor Raimundo Kiko, você é bom mesmo O que você faz? É muito bom Ah, eu sei, eu sei É? Vou fazer o seguinte Vou deixar você aqui sozinho E vai apresentar o programa Vão comigo, Jureminha Vem comigo! Ah, vamos então! Ah, 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 ah Ah, ah, ah Ah, ah Ah, ah Ah, ah Ah, ah Ah, ah É, uma vez Eu posso fazer o sapinho Pra você Lembra do sapinho? O sapinho O sapinho O sapinho E eu tenho saudade Dos meus amigos Que estão na vida E eu queria ver eles E eu queria ver eles O Chaves O Nhonho E a Chiquinha Eu queria ver algum de vocês aqui E eu não vejo mais Kikinho! Hã? Olha ela Kikinho Vamos brincar? Vamos brincar de alguma coisa? Kikinho Vamos! O que você acha melhor Pra gente brincar agora? Didi Amarelinha Amarelinha Boa ideia Vamos lá Vamos lá Começa Kiko Peraí Primeiro tem que fazer A organização aqui Peraí Vai Kiko Vai Eu 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 Minha vez Minha vez Você Ah Kiko Pisando totalmente fora aí Tá? Ô Kiko E agora O que eu vou fazer Sabe o que é? Eu vou comprar Um pirulito Que a minha mãe me deu dinheiro Um pirulito? Kiko Eu gosto muito de pirulito É? Você quer um pirulito? Eu quero Eu quero Você vai me dar? Bom Primeiro eu disse Se você quer Né? Ah Kiko Lá vem você Toda vez você fala Chiquinha Você quer o pirulito? Eu falo o que quero E você fala Vai comprar Não Mas agora Eu vou falar pra você Que realmente Eu estou com vontade De dar um pirulito Ai Kiko Ai Kiko Você quer o pirulito? Você quer? Kikinho lindo Meu amor Você vai me dar? Primeiro eu disse Se você quer Eu quero Eu quero Eu quero Comprar Eu vou dar tudo Pro meu pai Kiko E outra coisa também Eu não vou te dar Pirulito nenhum Por quê? Porque você está Com os dentes Estrogados Ah não Kiko Não começa Olha isso O meu papaizinho Fala todo dia Pra eu escovar os dentes Eu não gosto De escovar os dentes Eu tenho muita preguiça De escovar os dentes Você tem que fazer Igual eu Chiquinha Eu escovo os dentes Toda vez que eu como Ah não Ah é muita perda de tempo Kiko Quantas vezes por dia Tem que escovar os dentes? No mínimo Umas três vezes Eu não Três? Agora um nhanho Como ele come demais Aí ele escova Umas trinta vezes Ai ai sim Então Kiko Eu não escovo Eu fico Deixa eu ver a última vez Que eu escovei Semana passada Semana passada? É bom que a escova Fica novinha Por isso que eu senti Esse cheiro Eu não sabia O Kiko O que acontece Quando a gente Não escova os dentes? Quando não escova os dentes Além do mau hálito O dente dói Porque o bichinho Vai lá E acaba com o dente O Kiko Kikinho Eu estou com uma dor Bem aqui E agora O que você vai fazer? Calma, Chiquinha É só escovar os dentes Espera escovar os dentes Kiko Será que se eu dormir Essa dor vai passar? Eu acho que eu vou dormir Vou pegar o meu cobertorzinho É, acho que é melhor você dormir Chiquinha Ela vai ver só Eu vou dormir, Kiko Dorme, Chiquinha Eu vou dormir aqui um pouquinho Que a dor de dente vai acabar Quem sabe amanhã está melhor? Com certeza Ai, que dor de dente Ai, está doendo muito Ai, que dor E aí Ela vai ver Que a dor de dente vai passar Ai, que dor de dente Fica aí, Chiquinha Fica aí Ai, que dor Quem que está no meu sonho? Ah, que sono Quem que está no meu sonho? Quem é você? Eu sou o monstro Do dente, babe Moço do dente? O furadentes? Furadentes Não, me diga que você é o caquinho Que vai me deixar a banguela E com bafo de onça Exatamente isso Não Eu não quero ficar nem banguela Nem com bafo de onça Então você tem que escovar os dentes Sai do meu sonho Sai do meu sonho Sai do meu sonho Sai do meu sonho Sai, sai, sai Sai Ai, que medo Eu não quero ficar banguela Eu não quero ficar com bafo de onça Oi, Chiquinho O que aconteceu? Ô, Chiquinho Eu tive um pesadelo horrível Eu sonhei Que vinha um monstro assim E ele falou Que era o furadentes Que ia furar o meu dente Que eu ia ficar banguela E com bafo de onça Que todo mundo ia desmaiar Quando chegasse perto de mim, Chiquinho Tá vendo? Você tem que escovar os dentes É, eu acho que vou fazer isso Eu acho que... Mas eu não sei escovar direito Será que alguém pode me ensinar? Ah, sim Com certeza Quem? Quem pode me ensinar? Eu É, mas eu já fui bem colorado Como pode uma coisa dessa? Deixei você fazer as piadinhas aqui E vocês não sabem escovar o dente Ah, professor Coisa feia demais Tuas criancinhas dessas E não saber Eu vou ensinar o que é certo pra vocês Quer aprender? Eu quero, eu quero Só um tiquinho de tempo Olha só É Olha lá o que tem aqui Tem uma escova de dente O que tem aí? É de... É Uma boquinha Eu vou ensinar o que é certo Tem boquinha Vai aprender Olha só Isso aqui é o que mesmo? É Quer saber mesmo? Isso aqui não é aquilo que as meninas usam na praia? Não, quiquinho Isso não é da praia Isso aqui, ó Nenhuma criança pode usar É somente adulto Porque a criancinha Quem é essas crianças sapequinhas Tão pequenininha Vai estragar a gengiva Não pode É só adulto Não é assim Não é assim, tiquinha Não é assim Não é Eu vou ensinar corretamente Me ajuda aqui Primeiramente, você pega aqui Você pega aqui Você pega a escova Com essa mão Aqui, ó Assim Eu vou escovar É um rabo É Começa aqui Professor Oi Diga, diga Do lado errado Ah, do lado errado Presta atenção Você pega aí Primeiro você vai passar assim Passa assim Assim, assim, assim Assim, assim, assim Assim, assim, assim E assim Põe Pensa fora o que tinha toda a carne Aprendi Agora Aprendi Você aprendeu? Aprendeu? Aprendeu que é corretamente É esse o grande É o grande Sinamento meu Eu aprendi Dessa forma Eu vou aprender E vou escovar o dente Do meu gato Que o professor Deu pra minha mãe Ah, o gatinho? É Você sabe qual é a pasta de dente Que é pros gatinhos? A pasta de dente? Não Qual que é? Com o gato Ah Com o gato Com o gato É Com o gato Com o gato E sabe que eu lembrei De uma musiquinha Que a gente podia dançar Vamos dançar Mas Reboleixo É Reboleixo Hein, Sinão? A bruxa do CETEU Podia vir também Vem bruxa do CETEU É É Essa não é bruxa Vocês sabem por que é importante escovar os dentes? Por quê? Quando comemos O resto da comida fica agarrada no dente Então temos que limpá-lo Escovando os dentes após cada refeição E não esqueçam, crianças Os bichinhos dos dentes ficam escondidinhos Precisamos escovar os dentes direitinho Vamos lá garotada Aprender a escovar Agora a padinha vai mostrar como é que é Escova, escova, escova Escova sem parar Escova, escova, escova Só não escova quem não quer Pega na escova Um lado e pro outro Mexe, mexe, mexe Pra cima e pra baixo Aproveita a escova Vai limpando direitinho Mexe, mexe, mexe Pra limpar o seu dentinho É O dente está brequinho O dente está brequinho Está brilhando, está brilhando Escova direitinho Que vai ficar legal Pega na escova Um lado e pro outro Mexe, mexe, mexe Pra cima e pra baixo Aproveita a escova Vai limpando direitinho Mexe, mexe, mexe Pra limpar o seu dentinho Ei garotada Esse é o rap da escova Vamos lá garotada Aprender a escovar Se não escovar direitinho Dá bichinho no dentinho Escova, escova, escova Escova sem parar Escova, escova, escova Só não escova quem não quer Pega na escova Um lado e pro outro Mexe, mexe, mexe Pra cima e pra baixo Aproveita a escova Vai limpando direitinho Mexe, mexe, mexe Pra limpar o seu dentinho O dente está branquinho Está brilhando, está brilhando Escova direitinho Que vai ficar legal Pega na escova Um lado e pro outro Mexe, mexe, mexe Pra cima e pra baixo Aproveita a espuma Vai limpando direitinho Mexe, mexe, mexe É, escova os dentinho É dessa forma, viu turminha? Você joga minha, chiquinha E também Kiko Nesse momento aqui, ó Vocês aprenderam o que é verdade O que é real É o ensinamento Do professor Reimundo Arrasou E nesse momento aqui, ó Quero chamar todo mundo Vem encerrar o programa Sabe como? Na pisadinha com o carioca É o Léo Vem pra cá, Léo Vem todo mundo pra cá Vamos dançar e encerrar Rápido Ô, acorda-te Vem, 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 vem Vem, vem, vem Vem, já tá encerrando aqui Os convidados Vem, vem pra cá Vem todo mundo, vem todo mundo Vem pra cá Tá todo mundo viajando a manésia aqui Vem pra cá, Jéssica também, Jéssica Milena, vem pra cá todo mundo Vou encerrar nesse momento aqui Na pisadinha com o Léo Ensina todo mundo a dançar aqui É, pisadinha, toca pisadinha Pisadinha, pisadinha, pisadinha É essa aí O bem-vindo fica à vontade Aqui é no interior É a gente bonita E tem seu valor Mas a gente não tem besteira E a chama na pressão Barra de verdade Aumenta o sol do paredão Minim, 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 minim É a gente bonita E tem seu valor Mas a gente não tem besteira E a chama na pressão Barra de verdade Aumenta o sol do paredão Atenção A galera do interior É a técnica, porque Mais um programa solto salento Com o professor Rebundo E o companheiro Muito obrigada pela sua audiência Muito obrigada pela sua dignidade Aqui na TV SIDEC Tem coisa a pão pra você Com o ditamento Obrigada E você é o atracão É o cantor Vamos seguir É todo mundo junto Aqui na TV SIDEC Olha os jogos aqui Que rolou o sol do paredão Bem-vindo, fica à vontade Aqui é o interior Terra de gente bonita E tem seu valor A gente não tem besteira Mas chama na pressão O forró é de verdade Aumenta o sol do paredão Bem-vindo, fica à vontade Aqui é o interior Terra de gente bonita E tem seu valor A gente não tem besteira Mas chama na pressão Atenção, só falo Joga a mão no céu E até mais Tchau, tchau, até quinta Um joinha pra todo mundo Muito obrigado TV SIDEC